Olá, amigos de gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho da décima festa do Festival da Linguiça de Bragança Paulista. Eu estava em São José dos Campos, aí eu fiquei sabendo da festa e falei, ah, vamos lá aí. Eu fui no último dia, que foi, teve de 7 a 11 e de dia 16 ao dia 18, eu fui no dia 18. E no vídeo eu vou contar um pouquinho da festa, e na descrição vai estar tudo direitinho, onde foi a festa, colocar tudo direitinho que vai pra você o ano que vem, gostou do vídeo, o ano que vem você queira ir. Que é muito bacana, o estacionamento, eu estacionei em frente e não paguei nada, tá bom? Pra deixar bem claro. E a festa também, tudo grátis, quer dizer, você entra e o que você for comer você vai pagar, claro. Mas você não paga nada pra entrar na festa, tá bom? Espero que vocês gostem. O Festival da Linguiça de Bragança, criado em 2011, o festival é hoje o maior evento gastronômico de Bragança Paulista, organizado pela ALBRAG, Associação dos Produtores de Linguiça de Bragança Paulista. O festival apresenta ao público as maiores novidades e inovações na produção de linguiças artesanais, e a vasta opção de pratos, lanches e petisco, todos eles criados com o ingrediente obrigatório, a linguiça de Bragança. É o festival mais saboroso do interior de São Paulo, que aconteceu, como eu falei pra vocês, do dia 7 ao dia 11 e ao dia 16 ao dia 18. Eu fui no dia 18, no último dia, porque eu também fiquei sabendo por lá e eu tava em São José dos Campos, aí acabei conhecendo um pouquinho. Ele foi no Parque de Exposição Dr. Fernando Costa, que é o tal do Posto de Monta, que é a décima edição do Festival de Linguiça de Bragança Paulista, com mais de 40 pratos diferentes, todos preparados à base da famosa linguiça bragantina. A festividade é uma excelente opção de passeio familiar. Tem linguiça artesanal para todos os gostos, como lanche de linguiça, sushi de linguiça, carajé de linguiça, bolo de linguiça, pão de queijo com linguiça. Linguiça de cabrito é um dos lançamentos inspirada na culinária nordestina. E a sobremesa de linguiça, como linguiça Romeu e Julieta, uma novidade agridoce com a famosa combinação de goiabada cascão e com queijo coalho. O décimo Festival da Linguiça de Bragança Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Abro Negócios, em parceria com os produtores de linguiça. O local fica no Parque das Exposições Dr. Fernando Costa, o famoso posto de monta. E as informações vão estar na descrição, tá ok? Um grande abraço, espero que vocês gostem. E não esqueça de se inscrever, tá? Quem já se inscreveu, dá um joinha aí, vamos curtir para ajudar o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e continuem vendo o vídeo. E quem já se inscreveu, dá seu curtir, compartilha com os amigos no WhatsApp, Facebook, para ajudar o nosso canal, tá ok? Um forte abraço para vocês! Um abraço para vocês! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal